Contra a minha vontade, mas já que eu tô sem opção, porque, pô, tem pouquíssima facção dessa caralho desse jogo, mas enfim... A gente vai jogar a D'Slanesh nessa porra, vamos lá, vai... D'Slanesh se dedica à busca do excesso, gratificação, hedonismo, dor e prazer amoral, às custas de qualquer outra alma. Ele é o mais jovem dos deuses do caos, pois as emoções complexas do desejo erótico e da decadência só existem nas mentes das raças inteligentes. E dentro do reino do caos, o príncipe do escuro se deleita com cada sensação nova descoberta. Ele leva os habitantes mortais carregados de desejo a perseguirem inexoravelmente a própria estimulação. Os que servem D'Slanesh são consumidos pelas próprias paixões sombrias, movidos a qualquer atrocidade... A cometer... Eita... Movidos a cometer as atrocidades mais sórdidas pela necessidade de aprovação do mestre dos amantes. Então, os seguidores de D'Slanesh levam a guerra às nações do sul, seduzindo os inimigos a fim de convencê-los a servir, retalhando intensamente aqueles que resistem ao chamado dele. Então a gente vai ter Devotos, Angaria e Seguidores a saquear, apelhar e expulhar povoados. Invocar exércitos de discípulos. Use Devotos para invocar exércitos em áreas corruptas. Sedução. Use sua influência sedutora para fazer unidades inimigas que juntarem ao seu exército em batalha, ou até vassalizar facções inteiras. Tá. Bom, a única opção para jogar é o Nakari, né? Então a gente vai jogar com ele, o facção de sedutor de D'Slanesh. O demônio conhecido como Nakari é um notório guardião de segredos. Como arquitentador, ele explora os reinos mortal e imortal em busca de sensações incomparáveis e doenças em sua forma mais pura. Nos milênios recentes, ele desenvolveu um ódio referrinho pelos elfos gemos de Ultwa. Independente dos objetivos a curto prazo, a próxima fase do plano de Nakari dê certo e envolverá o sofrimento eterno dos dois. Tá, então a gente tem a lação diplomática do mais 20 com todas as facções. Contribuição de vassalos, mais 50%. Eu vou ter que fazer bastante vassalos nessa campanha pra ganhar dinheiro. Efeito do Senhor. Ganho de experiência, mais 50% a cada batalha pra tomar nova facção. Custo de seduzir unidades, menos 25%. Liderança do inimigo, menos 4% na região local. A gente começa lá no topo esquerdo do mapa. Tira aqui a narrativa, não vou jogar com ela. E vamos lá. É, ele tem uma monoteta. Uma monoteta censurada. O deus do caos do desejo de Slanesh é o mais jovem dos poderes das trevas, mas tem o potencial de ofuscar todos os outros. Ele é o príncipe do escuro e o senhor dos excessos. Seus servos encarnam perfeitamente esses atributos. E nenhum mais do que Nakari, o arquitetador. Sua busca pelo requinte o deixou preso do lado errado no trubilhão. Não que isso preocupe esse guardião dos segredos, pois um ser como Nakari sempre encontrará distrações. No entanto, talvez eu possa oferecer um prêmio superior para tentar o arquitetador. Eu cruzo a névoa perfumada até o palácio dele, ignorando os gritos atormentados pelo caminho. As negociações serão um desafio. Ok, não vai ter o conselheiro falando nada, porque não existe conselheiro, porque o urso não está quieto. Mas deixa eu ver aqui minhas condições de vitória. Acender no grande jogo, espalhando corrupção em respeito às regiões, ok. Destruir as seguintes vacuções, todas as de Korner. Inclusive, se eu tenho uma figura de atalho morta, por quê? Seja soberano de seis vassalos. E esse aqui eu não vou fazer, então. Ok, eu começo com um herói lendário aqui, que é o... A máscara? Acho que é a máscara, né? The Mace King? Não sei se dá pra renomear. Pra deixar em português, só pra... Não dá, então. Mas que é um herói lendário de Slaanesh. Que é o que eu achei via a oficina. Devote em batalha o exército que pertence à seguinte facção. Espada Sangreita. O Deus Sangreite sempre detestou Slaanesh, mais do que seus outros semelhantes. Agora os servos dele se aproximam do Palácio da Ruína, ameaçando nos destruir. Ok. Eu coloquei o jogo na qualidade média, se ainda tiver. Pra ver se trava menos aqui a... O Lude, né? Porque fazer live jogando isso aqui é difícil. Você não tem alcance de movimento ainda, então esquece. Ataque esse rapaz aqui. Eu posso seduzir um Sangreite se eu quiser, mas não precisa não. Na verdade pode seduzir um, que aí eu jogo um contra o outro e eles se matam pra mim. Nossa, mas é muito caro. Eu não tenho tanto dinheiro agora. Deixa eu cair. Até que mesmo na qualidade média vai ficar bonitinho as unidades. Se não ficar 100% detalhado, não é mais. A ideia tá aí. A sombra que fica zoada de todo mundo. Parece que nem tem sombra direito. Mas é isso. Infelizmente o PC é fodido do brasileiro médio. Tem que jogar no médio, né? Pra ficar igual. Bom, então aqui é o nosso querido Nakari, né? Senhor da facção, essa coisa linda e maravilhosa. As Demonesas de Slanesh. Aquele que usava o mod no Warhammer 2 já. Salteadores de Slanesh de Flagellos Infernais. Chicotão aí. Salteadores de Slanesh de Infantaria. Inclusive tinha até um mod pra remover esses braços demoníacos que é meio bizarro. Mas eu não decidi não colocar não. Vou deixar aí, vai. Esfoladores Infernais. Carruagenzinha é um pouco bruta de Slanesh aí. Carruagenzinha é um pouco bruta de Slanesh aí. E os Diabos de Slanesh, que é esse bicho de Guaruda aqui pra, obviamente, usar a língua pra outras coisas dos inimigos. O que vocês estão indo? O Mega Lens, corre! A impressão minha ou está no lendário o negócio? Eu estou muito louco Não está aparecendo o mapa, não está aparecendo a ameaça Eu coloquei no lendário sem saber O Lens, corre! Eu sou o Lens Então deixa o lendário, o banco já faz conquista do lendário Ah, deixa o lendário, foda-se Não mudará nada na minha vida Vou fazer a conquista dessa desgraça A dor e o desespero 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 A dor e a dor Diferente. Acesse o seu nome. Atenção! 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 Ok, aqui a gente pode pegar a reposição. Aliciar prisioneiros! Há muitas vantagens e adoram o príncipe do escuro. Príncipe do prazer. Convença os aderir na nossa causa. Aí é f*** né? Vamos pegar a reposição aqui. Mais do que a morte Vem até aqui Vem até aqui Sim, a próxima destinação Eu não sabia que liberava tão cedo essa unidade Atravém o aspirante é acima de Guerreiros do Caos de força Eu tenho mod Guerreiros do Caos aqui, é outro mod Pega um dele aí só para bater Põe 4 Guerreiros em marcha Já comecei com Rancor Elf, aparentemente Palácio da Ruína Vamos colocar as que leva 2, né? Acho que não Eu vou demolir isso aí depois Libera as fuzes do caos, seria interessante Para pegar a Cavalaria Põe Guarnição primeiro, que é o mais importante Regimentos enomados eu tenho aqui De Guerreiros do Caos, né? Esse daqui é o padrão do jogo Mas o resto é tudo mod, esses 4 aqui O melhor deus, com certeza Slanesh Vamos fingir Custo de ato prazeroso Ah, eu tenho que ver esse negócio aqui em cima Proliferar seitas Invista os seguidores ao mundo mortal Eles vão criar 6 e nem até 3 povoados de humanos ou elfos Só tem 1 elfo no jogo inteiro, jogo As estruturas da seita fornecem vários benefícios E podem permitir que você expande sua influência Sedutores sobre certas facções Devotos Angaria e devotos ao saquear, explorar e apelhar povoados Com maior o controle da renda Mais devotos se juntarão à sua causa Consumamos ao fundar seitas Obrigado que os facções se tornarem vassalos E ao invocar os exércitos de discípulos E aqui o grande jogo, que é esse negócio aqui da manifestação profana, né? Que eu não costumo usar muito não, velho Acho bem ruim esse negócio Pra todos os deuses Ahn... Crescimento 15 é bom Que vassalos 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 Desconfiado Fiquem firmes com essas criaturas Que tem que perder as perdição Humm... Influência sedutora sobre uma facção aumenta quando se estabelece contato com as facções Lanesh, seja através de diplomacia ou batalha, ou através de seitas, Haddad vs. Lanesh e de autoconculação de Lanesh. Facções com alta influência sedutora são mais manipuláveis e podem ser obrigadas a se tornarem vassalos. Ok Vamos começar fazendo amizade com eles Que aí vão fazer eles gostar mais de mim e depois a gente só vassaliza todo mundo. Sabe, para ser honesto, eu gostaria de estar vassalizando, em acordo com. O Arkion chora no banho com essa facilidade que ele tem de vassalizar os outros. O Arkion chora! O Arkion chora! Tá, pode passar aí. Antes de mais nada que eu já esqueci de arrumar aqui, né? Facções nêutricas, não quero ver seus heróis. Mexa-se rápido, não quero ver seus heróis inimigos. Aqui também, aliás, se mexe rápido. Pronto. Então a gente precisa de um macro meio tenso, que você tem que ficar movendo o tempo todo. Mas o dano da velocidade é insano. É tipo jogar com a Bretonnia. Pode atacar para um modo pequeno que você consegue fazer por unidade. Todos os entregados vão fazer um rush lindo. Justo. História pica, calma aí. Vamos trazer o nosso herói lendário aqui. Ok, vou ter que atacar, senão vai dar muito ruim. Aqui eu acho que vou seduzir... deixa eu ver quanto dinheiro que eu tenho. Nove. Eu vou seduzir esse carinha aqui. Vem pra nós, guerreiro do Carlos de Corne. Um guerreiro do Carlos de Corne ser seduzido por Islanet é meio estranho, na minha opinião. Mas... sei lá. Tô saindo toda hora aqui porque meu pai tá meio doente dessa semana aí. Tô... tô de olho aqui, velho. Tô de olho aqui, velho. Tô de olho aqui. Tô de olho aqui. Tô de olho aqui, velho. Tô de olho aqui porさい, velho. Eu vou botar. Os estéticos. Os estéticos são letais. DEMONETS! DEMONETS! Os pães estão sofreram! Eu acho que é bom até atacar... Não, porque tem que dar muita volta. Pode ser assim mesmo. Opa! Ah, eu não posso pausar, porque essa campanha tá muito lendária. Sem querer com aquele lendário, então agora temos que viver com isso. Sim, sim! Ah, sim! O prazer é todo meu! DEMONETS! DECADENTES! Armas dos deus escuro. Paramor! DEMONETS! DEMONETS! E vou usar de vestida reduzida. Ok! Tá vendo umas furias puta aqui. Quer dizer, não é furia puta, que é furia puta e aslaneshas. Puta de raiva, né? P*** de raiva, né? Seeking Slaanesh's embrace, I'm tired. We last! Corcho! The maiden of ecstasy. Sensuous diversions. Já comecei a campanha Zona Neste, só tem esse mês a pré-patch aí pra jogar ela. E sabe-se lá como é que vai ser minha rotina quando eu começar a trabalhar. É bom garantir já. A mão de sofrimento, guiá-la por medo. A morte, a sensação. A morte. Marauders! A espalda a destruição. Repulsão e louvão. O príncipe do caos vai surgir. Isso será como é isso. A espalda a destruição. A alores. A espalda. 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 Não, não, não tem vários. A espalda. Não, não tem nenhum problema. A espalda. Vamos superar! A espalda. Que o cidadão derreteu de vez aqui Vamos ocupar aqui Respira Ok Máscara terrorizante do Aya Jamais o cara é máscara terrorizante do Aya Pois nunca sabe o que você verá Reboca causa medo, desbloqueia causa pavor A Tantalor Você causa pavor Você causa medo Então eu vou colocar pra você Pode colocar aqui Destruição Celery Tudo que as vítimas desse senhor demônio conseguem ver São lampejos rápidos de uma silhueta ágil E lâminas muito afiadas Mas a essa altura já é tarde demais Nossa, tava com muita saudade desse mod Que aparece todos os heróis e senhores Que tá nesse exército que você clicou, velho Simplesmente é a melhor coisa Vamos colocar aqui Basta cuidar pras batalhas Acho que é uma boa Ah, eu não li, né, peraí Devotos nunca são demais para o príncipe perfeito Slanesh pouco se importa se eles voadoram voluntariamente ou não Tá, vamos tirar esse negócio daqui Não precisa ficar aí Aí aqui, pode construir esse lugar E eu fiz sem querer, mano Mas tudo bem, já foi E eu não posso passar as suas unidades, né Eu nem sei o que eu fiz, mano Por ter aqui O cara serve de discípulo Ah, tá Ah, não posso pegar as unidades deles Eu posso ajudar a pegar a cidade ali, então Não sei se dura só o turno Eu posso ajudar a pegar o solteador normal, né Porque aí não vai ser impedido pela construção Vou fazer o solteador qualquer maluco aí Você é um deus? Você é um deus? Os deus ganham Ah, Egil, eu quero muito que esse chame avançado, velho Você é um deus? Como divino Meu tiro de dificuldade para se enfrentar é pombo, irritante do doxaprais, aneste muito rápido, crescer o Nurgle não morre, corta o corn, só não foi fácil Olha que Nurgle que está falando que não morre, não tem nenhum modo que ajuda ele a regenerar Minhas desejas são limitadas Minhas desejas são limitadas Sim, vamos Sua restaurante e Pega mais um desse, mais uma demonete Aqui pode construir um negócio dos cavalinhos Gaiola dos vícios, aqui os agrilhoados cavaleiros infernais e fúrias Pagam o preço pelo pacto que fizeram com o príncipe das maravilhas Agrilhoados E o meipau E o meipau No início do seu turno, ele tem pelo menos mil devotos As tentações de Zanesh a tragar em devotos todos os crentes de esposa a servi-lo Devotos são usados para reunir exércitos de discípulos Para proliferar o seito do caos de Zanesh e de outros propósitos O Kroot 29 unidades, tá Vamos ver até aqui Não, estão aqui O Kroot 29 unidades, tá Zaneshi herald A vitória pica ainda assim, caramba Vamos pegar de novo um desses aqui então Aí vira a vitória acirrada E aí Valkan, tudo bem? Boa noite Eu acho que finalmente ia funcionar o negócio da máquina para controlar as unidades ali, né? Espero Vamos ver Vocês vem daqui Deixa eu perguntar, esse teaser que saiu agora vai dar de jogar de Empires no 3 quando sair o mapa combinado Que é lá por julho, agosto ou setembro Agora sai o mapa combinado que vai combinar os mapas do primeiro e do segundo jogo com o alter do terceiro Aí você pode jogar com o Império E com qualquer facção que tenha no primeiro e no segundo jogo E com qualquer facção que tenha no primeiro e no segundo jogo E com qualquer facção que tenha no primeiro e no segundo jogo Pode chegar aí, gente Pode chegar aí, gente Na verdade vem aqui, pega esse ponto Fica segurando aqui você Vamos ajudar ali, ó O que é que é isso daqui? Debuff Muito bem Sai daí, sai daí, sai daí Nem vi que tinha esse cara aí Olha o bicho piruleta Tem cachorros aqui? E aí Oi Aí Car.. Presta 저 inscrito A do tongues Dêmonos! Sua imediativa! Tensão! A dor está contra... A estética! O que? O que? Não! O que? O que? Aquele? Aquele? O que? Isso, isso vai acontecer! Slaanesh é à luz! Acabou Só tem um rapaz ali Que está derretendo Ninguém mais rápido A Atari move Move! Charge! Vamos tentar Vamos tentar A Tantalor Poçao de cristal líquido e superfície serena No entanto, quando reflete o Morselieb Efervesce e espalha magia por toda sua volta Pode deixar isso daí Pode colocar Mais demonetes Pode colocar Mais demonetes Desenvolvimento Desenvolvimento Sem consciência Então Pegue o que está lá Como Slaughter Desenvolvimento É, eu não tenho saco para Essas coisas de processar empresas Caralho é quatro, sinceramente Mas, para quem quiser processar, com certeza ganharia Desenvolvimento No Brasil Essas coisas não funcionam não Assim, pode até funcionar, mas vai demorar um tempo e vai ficar Saco cheio No Brasil Olá Eu prefiro Só esquecer isso Acordar no Brasil já é um estresse suficiente Acordar no Brasil já é um estresse suficiente Ou Nós vamos morrer em ruptura É a mesma coisa quando acontece Problemas no Youtube que tem lei Que se aplica aos Youtubers brasileiros Mas não se aplica aos Youtubers da Gringa Põe o pêndulo, o pêndulo é massa Divina imortalidade Pode melhorar esse daqui Jaulas do anseio As jaulas de ferro aprisionam os cavadores infernais Até o momento em que seus flagelos infernais Pesco Talvez TEMOS 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 Estamos quase chegando a um negócio bom ali . Estão tirando 20 por turno aqui os discípulos de que mataram em batalha logo. Eu tenho um sentimento. O que eu posso salvar aqui, se eu to jogando lendário? O que eu quero roubar de você? Eu quero roubar um boi, hein? Se bem que o boi eu tenho anti-grande para derrubar ele. Não, não tem não. Mas ele não é muito forte, 24x30. Vou pegar esse rapazinho aqui. É só pegar o guerreiro do caos que muda a condição de vitória. Os caras têm vergonha de como eles têm que pegar aqueles sandras e tiraram do mercado. Não dá para deixar aquilo ali vendendo, pelo amor de Deus. Tem um mínimo de decência, né? Sem dúvida de que eles fizeram, eles estão por trás do projeto, no jogo deles. Se eles dão uma mínima pro jogo deles, que eles fizeram antes, já diz muito sobre a empresa. Eu tomaria todo cuidado do mundo se alguém fosse mexer em alguma coisa que eu fiz. Demons! Diversões sensuais. Diversões sensuais. Diversões sensuais. Diversões sensuais. Repulsivo. Andalorin. Não, Andalorin. Acho que é a fúria do Causalanete do mod que eu uso o reis pin, eu só dei uma linguinha que ela ganhou. Não vai dar pra pausar pra mostrar porque o jogo pausa o jogo completo na lendária dessa bossa. Pois é, CD Projekt, mesma coisa. Lançou Witcher 3, maravilhoso. A régua de expectativa vai lá em cima, anunciou Cyberpunk, jogou esse foda e tal. Aí chega no lançamento, a tristeza. Diversões sensuais. 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 Imaginem se tornou destruídico. Diversões sensuais. Não apthisos sensuais. Me dejes examinem. ều aniversários sensuais. Os queridos conversos sensualmente. Diversões sensuais. Se tornou destruídica. Diversões sensuais. Os ordens são dirigidos por Anga. Calma eles! Descobre-se! DEMONETS! Traga-nos uma alegria desgraça de morto! A espalha do tormentador Dinos! Dinos! Faça meus corpos! Veja o seu! Alores! O escuro dos desejos... Os seguidores do Khaos! É a situação da plantença ali. Isso vai ser exquisito. Isso traz souls. Moradores flutuam. Acredito. Tenta voltar você aqui. Essa deve ter, né? Os estéticos são letais. Muita o desespero. Desenvolvimento. 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 Não! Eu não tenho nenhum meu canvass. Desenvolvimento. 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 A CIDADE NO BRASIL Beleza Você pode capturar essa ponta aqui Rapaz, como tem gente aqui ainda, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Quem posso jogar? Claro A CIDADE NO BRASIL 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 E a música do jogo sumiu E a música do jogo sumiu came Power de silvação Agora você. Forte e rápido. Eu perdi uma fúria, uma demonete e outro herói. Ah, tá tranquilo. Ok, temos a província. Escuro diz que é magia de dragão. Escuro, embora desgastado, é uma herança valiosa dos tempos em que os dragões voavam livremente pelos céus. Defesa corporal com mais 5%, essência global com 5%. Espada sangrenta foi de base. Incentivar cultos. Aumenta a corrupção no lugar, em províncias adjacentes. Custo para proliferar seites menos 2% da crescimento. Controle e tirar o movimento. Renda gerar para todas as construções. Eu vou começar com o crescimento. Vou pegar esse daqui, pegar esse cara que é anti-grande. O que é que é o meu ex-grande? Pode deixar as duas construções de crescimento que já está aí também. Não tem problema. É... vamos colocar agora... O beijo sublime do açoite triplo do príncipe do escuro atinge o inimigo com uma fúria deliciosa. Arrobo jubilante. Afeta todo mundo? Interessante. Quem estiver próximo do arcarista sentirá um frenesi de euforia e se esquecerá completamente da dor e da possibilidade de derrota. O único desejo será arrebatar os inimigos pela graça de Slanesh. Tá, esse foi o desejo histórico. Dando por frente, tá corpo a corpo, é interessante. Pavana de Slanesh. Que isso vai, isso? A vitória sofreu em dor. Hum... Deixa eu pegar o frenesi histérico. As vítimas do lançador são consumidas por uma torrente de emoções irracionais, dor, excruciante e êxtase, levando-as a surtarem de forma desinfeitação. E você, eu vou colocar a defesa corpo a corpo. E você, eu vou colocar a defesa corpo a corpo. E show de bola. O princípio perfeito prevalece! Você quer que os tribos se encontre? Ua! 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 Não, então já vai dar pra melhorar ele pro level 2 ali. Você está tentado. Bom... Nós estamos tão próximos. Promescuidade aberrante Com o Almascar suave Mas sensual, essa fragrância envolvente Atrai carne contra carne em qualquer situação As notas de saída florais Garantem o máximo de fertilidade Crescimento mais 15 Férias de inverno Caramba, a gente acabou de começar a campanha A tempo suas demonesas não saciam seus desejos Em meio a tamanha frustração Seis delas avançam rumo ao mais próximo Povado mortal Onde assumem a forma de humanos atraentes Desnudos e reluzentes Centenas avançam em direção às demonesas Para mergulharem em um ex-regulizante Do qual jamais se esquecerão Ok Parece que o meu jogo está no mudo na música Não sei porquê Porque ficou no mudo Oxi Acho que eu apertei alguma coisa Aquela aqui que eu deixei no mudo Então a SMA do Nakari seria assustador Pai teu ação Quântico Vem ativo Quântico 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 Tempta Não me engane. Eu quero isso. Você deve ser um dos meus inimigos. Eu não posso dizer nenhum acordo com você. De qualidade Como vamos slayar o Kravitz? Defesa cor para cor para voltar contra as facções cornitas Tempo de construção menos um para a construção de povoar do capital Esse aqui é bom também. Fazer isso. Vamos avançar. Você será servido. Você não tem mais escolha. Você vai cuidando para mim aqui Vai ser esse guardião de segredos azul aqui, bonitão. Forte. Mas se eu... Comédia... Dillon... Dillon, seu filho de puta! Excesso! Meu caminho é... Hehehehe Não faça isso! Imaginei O veneno negro destruiu... Destruído, na verdade. Promova um ato prazeroso em qualquer província. Ai meu Deus... Proliferar seitas... Acho que eu fiz aí, só não sei como... Onde que tá? Dieter Schaffen Encontre o Comet! Seus seguidores queriam uma seita no povoado de Jeter Schaffen, que pertence a Nordland. Agora é hora de fazer uma conscrição para acolher os benefícios. B Schaffen também... Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Reduz o custo para a sedução, mais devoto, influência sedutora, 4 por turno para o proprietário do povoado. Bônus temporadas e relações diplomáticas com o proprietário do povoado. Influência sedutora, mais 3 por turno para o proprietário do povoado. Um herói secretário será invocado nas proximidades deste povoado, se houver espaço disponível. Ele aumenta a capacidade também, ok. Um exército de discípulos será invocado nas proximidades deste povoado. Também interessante, mas eu acho que eu vou com... Esses daqui, velho... Por que ele dá bastante influência? Vai me dar devoto por turno, e reduz o custo depois, caso eu vá para lá. Já é difícil. Tá calma aí, Plesk. Aqui, não vou ter devoto também para fazer no momento, mas depois eu construí. Amon Hach e a primeira campeãs on the do Nish? Amon Hach. A verdade é que eu não posso colocar o nome dela igual porque, né... Vai ser Amon Hach. Cês já sabem quem é que ele é uma primeira campeãs on the Nest? Quem que é, gente? Se colocar o nome dela é igualzinho, dá bosta. É... então a mão rá vem pra... Não, pode cair mesmo, por enquanto. Por que que tá tão ruim aqui ainda? Corrupção de Khorne. Pode melhorar essa daqui que tá bem longe também. Acampa, vem até a bordinha. A mão rá pode ficar aí com salteadores normal, só pra ajudar na ordem pública aí. Língua seca, ok. Língua seca. Amor rá, língua seca. Pronto. Não! Há uma infestação! Mas até que as lives dela tão bem normais ultimamente, viu? Fazendo lives mostrando o cachorrinho dela. Tá bem comportada ultimamente, eu acho. Eu tenho que ir para o seu lugar. Eu tenho que ir para o seu lugar. 100% temático Vitória acirrada, mas baixas moderadas? Eu não fui com essas baixas moderadas não Por que não posso seduzi-los? Por que não posso seduzi-los? Eu tenho dinheiro, por que não posso seduzir? Ué, essa unidade é insedutível? Agora eu fui Ah, é porque o primeiro é o senhor da guardição É verdade, eu tô dormindo aqui Então eu quero esse daqui Então vamos Aí eu posso tacar aqui Que esse cantinho aqui é É bom, é bom, é bom Os estéticos são lítabos Os estéticos são lítabos Sols para Slaanesh! Sabo-sabento de Slaanesh! Sabo-sabento de Slaanesh! Uma pena que no Tabletop lá não tem miniaturas de Slaanesh. É porque os álbuns era de usar de Nervo, mas... Porque a campanha que eu fiz é mais de Slaanesh que de Nervo. Aí é meio estranho, tipo, era uma campanha de Slaanesh, mas ela usou de dar de Nervo. Você está pronto? Sim... Eu fui Silvio chamando o Guardião do Segredo de Pablo Péter? Eu fui Silvio para o Guardião? Que nada, pô! Traga-nos, Slaanesh! Para a próxima vitória! É hora de morrer! Quem eu poderia jogar nisso? Slaanesh e desespero! Traga-nos, Slaanesh! Traga-nos, Slaanesh! A Slaanesh! As pães de Slaanesh! Subimos! Eu queria matar você, né? Eu ia seduzir você para isso, Filipe Fox. Mas eu posso matar você no portão com o Nakari. Eu acho meio estranho o Nakari. Eu não gosto muito do modelo dele, não. Eu acho feião, velho. Eu acho mais bonito o modelo dos Guardiões de Segredos normais do que o Nakari. O Morbius contra o Obi-Wan, que é novo, foi a melhor estrela do filme? Esse caralho, velho, realmente. Atualmente o Morbius é o melhor crossover. Qualquer filme que o Morbius aparecer é sucesso de bilheteria agora. Despera-nos, Slaanesh! Despera-nos, Slaanesh! Eu vou defender, Slaanesh! Eu sou o Joran. Tome! Não toucha o rosto. Agora é nosso tempo! Olá! Tudo bem? Ah, filho da puta! Aaaaah! Traga-nos uma desgraça de alegria! Vai! As novas souls! Eu não gosto dessas garras de serida ele aí, acho muito estranho Ele não é um estranho legal, é só estranho A gente pega aqueles saltadores ali, vocês não alcançam Se não alcançar, a gente ajuda A gente pega esses saltos mais disminuíados A gente pega os caras e os caras A gente pega os caras e os caras Cara, não é nem questão do filme do Venom ser igual ao filme do Morbius A questão é, o filme do Morbius tem a frase It's Morbing Time Porque se não tiver, claramente é inferior Poder dos Espanhóis Veja o próximo! Sim A sensação da morte! Agora temos ouro, se eu estivesse jogando de anões eu falaria que adoro ouro, mas...